É que a gente quer se fuder Bota a música aí, bota a música aí, ô Tugano Calma aí, não é que ele é bravo, hein, cara Quase ele ouviu Com esse pé um horroroso Ele freia mais que tudo, quase capota Bora É que a gente quer sofrer Boa noite Conhece ! A Pikachu A buga OU Tchau!